Quem deseja aprender sobre educação financeira e investimentos precisa aprender também a filtrar os conteúdos recebidos, especialmente pelas mídias sociais, porque, em nome da audiência, algumas pessoas partem para fazer provocações que não estão de acordo com a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, se você quer enriquecer, só tem um jeito, empreendendo por conta própria. O quê? Você ainda trabalha por um salário? O quê? Você ainda trabalha com carteira assinada? O quê? Você ainda não aprendeu a escalar seu negócio? O quê? Você não juntou um bilhão de reais antes dos 30 anos? Pois é, só falta alguém te chamar de perdedor ou perdedora só porque você não trabalha com marketing digital e por acaso não tem milhões de seguidores nas redes sociais. Essas pessoas falam que empreender não é apenas uma opção para quem tem aptidão para arriscar a própria pele. Eles colocam o fato de empreender como se fosse uma obrigação para todos. A verdade é que empreender é para poucos, mas investir pode ser para muitos. Ainda bem que temos gente na história que pensa diferente, gente experiente, com muito mais propriedade para tratar das coisas da vida. Já falamos de Marco Túlio Cícero em duas oportunidades aqui na série Filosofando. A primeira vez foi para comentar sobre seu livro Saber Envelhecer, seguido de A Amizade. Na segunda oportunidade, citamos o clássico Da República, no qual Cícero relata o sonho de Cipião. Agora vamos falar um pouco sobre dos deveres que o jurista da Roma Antiga escreveu para seu filho. Cícero defende que o grande dever de alguém que se considera como cidadão é ser honesto. Já o segundo compromisso é ser útil para a sociedade. Lembremos que Cícero era defensor da república, onde o bem público está acima das ambições individuais. Entretanto, ele defende que, para ser útil para a república, é preciso agir com honestidade. Logo, a pessoa pode abrir mão de fazer algo útil para os demais, desde que preserve sua honestidade. Trata-se de um livro essencial para compreender o direito romano, que é uma das bases da cultura ocidental, junto com a filosofia grega e a ética judaico-cristã. Cícero revela que as pessoas dependem de leis essenciais para viver em sociedade, e que o grande direito a ser preservado é o da propriedade privada. Aqui, ele se expressava contra os tiranos de sua época, que confiscavam bens de uns para favorecer outros. Se hoje existe um discurso em prol do empreendedorismo como o caminho mais rápido, embora mais arriscado, para o enriquecimento, há dois milênios a receita era ingressar nas fileiras militares. Participar de guerras é muito mais arriscado do que empreender, mas tomar parte numa fração dos despojos das nações conquistadas trazia também as glórias, algo que, de certa forma, também está nos anseios de quem se expõe nas redes sociais para propagar mensagens motivacionais. Como nem todos são aptos para a guerra, Cícero enumera alguns ofícios que as pessoas poderiam assumir com o dever de agir com honestidade e ser útil para os demais. Além da vida pública amalgamada com os assuntos jurídicos, dos quais ele foi um dos expoentes, ele cita o que considera nobres ocupações, como a medicina, a arquitetura e o ensino, e chega nas tarefas menos valorizadas, embora necessárias, como a pesca, o comércio e o transporte naval. Com o passar dos séculos e com o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico, a diversidade de profissões aumentou, bem como aumentaram as possibilidades de ascensão social por vias pacíficas. Se nem todos possuem aptidão para empreender, ainda assim, aqueles que conseguem poupar recursos mensalmente podem investir visando o legítimo progresso material, conforme Cícero já defendia desde antes de Cristo. Com efeito, todos devemos desejar enriquecer, não somente por nós, como por nossos filhos, nossos amigos e até pela república. As riquezas particulares são a riqueza do Estado. Entretanto, o jurista romano fazia uma ressalva. É preciso resguardar-se e, sobretudo, preservar-se da avareza, porque nada prova maior baixeza e fraquezas da alma que o amor ao dinheiro. Ao contrário, nada denuncia melhor a grandeza da alma e a nobreza de coração que o desprezo da riqueza quando nada se possui ou quando, possuindo, dela se faz bom uso com liberalidade e benemerência. O filósofo da Roma Antiga evitava tecer juízo de valor sobre a opção de vida das pessoas. Havendo a mesma finalidade, tanto para os que ambicionam o poder como para os que gostam do repouso, os primeiros pensam em atingi-los adquirindo grandes riquezas. Os outros se contentam com um pouco que tem. Não se pode condenar nem uns nem outros, mas a vida dos últimos é mais fácil, mais segura, menos incômoda e menos dependente dos outros. Investir em fundos imobiliários é uma forma de empreender por tabela, mitigando os riscos de empreender diretamente. O leitor atento dos conselhos de Cícero para seu filho, em sua obra Dos Deveres, pode concluir que nem todos precisam viver na grande Roma até o fim dos dias. Ou seja, quem diz que você tem que passar a vida inteira trabalhando e morando em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou Recife, será que você não pode ir para uma cidade menor, uma cidade de porte médio, onde o custo de vida também é menor? E dessa forma, com a renda passiva que você obtém dos fundos imobiliários, você consegue atingir o patamar de liberdade financeira mais cedo, desde que você reduza seu custo de vida. Porém, esse estilo de vida mais tranquilo vai manter você longe dos holofotes, porque o calor dos holofotes ele é capaz de inflar o ego das pessoas que esquecem a verdadeira razão delas estarem aqui, que é ajudar o próximo de verdade. Música 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 Música